Bom dia, família. Aqui em Camaragibe, a gente está aqui no posto, que é em aldeia. Só atende adulto, criança não, viu? Não vinha pra cá não, viu? Ninguém ia atender aqui vocês, não. Ok. Olha aí, a menina com febre e não foi atendida. Vomitando com febre e ninguém atendeu a menina, mandou empatar a batinga. Quer dizer que chegou uma criança aqui morrendo e ninguém atende. Só à noite, porque de dia não atende. Isso não existe, não. Bota para nós que vamos colocar isso aí. Entendeu, família? É aqui, esse posto médico aqui em aldeia, do Velacuji. O posto Velacuji, daqui de Velacuji. Ele não atende não, criança não, viu? Nem vinha pra cá. Só atende de noite. Só atende de noite. Chega morrendo e tem que ir pra estar batendo. E isso vai pro mundo todo. Só pra sentir. E a médica disse que... Vem com brutidade. Diz que aqui eu não sou pediatra não, não é pra tabatinga. Foi. Ela disse. É isso mesmo. E isso é pra quem é pobre. Quem é pobre sofre demais. Nesse país, Brasil. Vem com a menina vomitando com febre todo o corpo, não é atendida aqui, não. E levar pra tabatinga. Levar pra tabatinga. E lá que eu não gosto de pediatra. Aqui, família, a gente tá bem atendido aqui no posto de SEMEC de Tabatinga, família, viu? A gente ficou bem atendido. Graças a Deus. Tchau, família. Gente, aqui é a tabatinga. A gente tá indo pra aldeia. Olha a caixa d'água. Caixa d'água de Tabatinga. Eu fui pro SEMEC que eu tava passando mal, minha gente. Acabei de sair e aqui é o SEMEC de Tabatinga, que me recebeu muito, que recebeu a gente muito bem, o SEMEC de Tabatinga. Aqui a gente tá indo pra casa. Agora a gente tá indo de novo. Agora a gente tá voltando pra casa, minha gente. E é isso, meu povo. Deixe seu like, comente, compartilhe e um beijão grande. Embora que a gente foi mal atendido em aldeia, no SEMEC de Aldeia, foi mal atendido, a bichinha vomitando com sebe e a doutora lá ficou maltratando. Até a menina da recepção, foi brava com a menina da recepção porque mandou a menina a recepção. Aguarda um minuto um pouquinho aí que eu vou falar com a doutora ali, pra ver o que ela me dizia pra atender a minha criança. né? Aí ela disse, ficou brava dizendo coisa com a supervisora. Você não sabe que eu não sou pediatra? joga pra atendida, joga pra atendida, joga pra atendida, joga pra atendida, ninguém é cachorro? Foi. Você joga pra atendida? A doutora de lá, do posto, do SEMEC de aldeia, do SEMEC de aldeia, maltratou, foi mal má criação. Tratou a pessoa mal, né? Mal. Mal má criação. Eu queria deixar esse recado pra todos vocês, minha família. E deixa o like, se inscreva no canal, comente, compartilhe e um beijo grande. Tchau, meu povo. Tchau, família, tchau.